Esse é o GRZS Sucesso Camuleta Sento, 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 rebolo no macetinho Ela quer a merda de graça só que dona dela fez o seguinte Ela quer a merda de graça só que dona dela fez o seguinte Ela só quer dar quando eu deposita o pegue Ela quer a merda de graça só que dona dela fez o seguinte Ela queira a mina de graça, só que dona dela fez esse gay Ela só quer dar quando eu depositar o PEC Ela só quer dar quando eu depositar o PEC Ela só quer dar quando eu depositar o PEC Esse é o GRZS, sucesso com a mulher Te mando foto da Tcheca e tu me manda um PEC Te mando foto da Tcheca e tu me manda um PEC Vem, vem, vem passar, vem passar piroque em mim Vem, vem, vem tacar, vem tacar e viram mim Sento, 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 sento... Cinto dos távi inhhh Sento, 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 sento... Rebolo no macetinho Volte a marca da Tcheca e tu me manda um PEC Por quê representa o PEC Ela queira a mina da de graça, só que dona dela fez esse gay Ela queira a mina da de graça, só que dona dela fez esse gay Ela só quer dar quando eu deposita o nique Ela só quer dar quando eu deposita o nique Ai eu sou um boiote É eles que ta lançando suas postalizadas